Música Salve salve galera mito, estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PS 2021 Mais um vídeo aqui da nossa grande Master League no Lenda E vamos hoje galera para jogo único contra o Torino pessoal Vai ser treta galera, trilogia de jogos duríssima aí pela frente Hoje nós vamos pegar esse Torino que está em sétimo lugar no campeonato italiano No próximo episódio tem Milan e Inter de Milão e depois também tem Napoli e Milan galera Lembrando que o nosso time já está garantido aí na fase mata-mata da Champions League Fizemos aí uma boa fase de grupos Mas no campeonato italiano a gente está liderando ali com uma folguinha mínima de um ponto Galera, para quem está acompanhando deixe seu like, se inscreva no canal Galera também que quer aí fazer parte do clube do canal É só clicar em virar membro aí no início do canal, na página principal Seja membro, clica lá, R$ 7,99 por mês aí para dar aquela ajuda no canal E vamos que vamos para essa partida aqui contra o Torino galera Que eu acho que é aquele mesmo esquema que já foi em outros jogos galera O time está envelhecido, o time está meio jogando alguns jogos bem Em outros jogos está jogando mal Mas a gente tem que matar logo o jogo contra o Torino Para se preparar contra a Inter de Milão e o Napoli Nós vamos ter Inter e Napoli logo em seguida No intervalo de poucos dias aí de um jogo e o outro Então esse jogo contra o Torino aqui a gente tem que partir para cima deles E matar logo galera Está aqui no Violenda Vamos hoje para a partida de 12 minutos de duração E a galera toda também que fica naquela bronca Porra Marcão, faz dois jogos por episódio Galera, às vezes não dá para fazer galera Às vezes eu tinha planos aí de fazer Torino e Inter no mesmo episódio Mas fica demorado galera Para gravar um episódio duplo né Demora em torno de 50 minutos para gravar Depois para renderizar Depois para editar Demora para cacete galera Então às vezes eu entro Às vezes eu fico na correria aqui Preciso gravar um episódio ou outro aí Com um jogo único Então desculpa aí galera Mas vamos que vamos então para a treta Milan e Torino O Mertens está cansado hein Quem vai para a treta aqui é Ibrahimovic Ih rapaz, o Arcas também está para baixo hein Paquetá vai para a bronca E aqui no meio galera O QC também está mal Eu vou entrar com o Iconé Vou entrar com o Iconé para deixar o time mais agressivo Miolo de Zaga está tudo certo Beleza E aqui também no banco Vamos colocar o Adama Traoré E também o... Não, só vai por ele Vai o Adama Traoré mesmo para o jogo aqui E bora lá galera Torino e Milan tudo pronto para o confronto Deixa eu só pôr outro negócio aqui que eu sempre esqueço Pivô contra-ataque no Paquetá E pivô contra-ataque no Ibra Se não o querido Ibrahimovic galera Ele não aguenta jogar nem 20 minutos de jogo É um desespero total Vamos lá Espero que a gente consiga né Manter a boa fase de vitórias galera O time está indo bem Claro que esse primeiro... Esse primeiro turno aqui A gente ainda tem bastante jogos Com espaçamento entre um e outro O time vai jogando Vai dando para descansar O problema é na reta final né Se a gente conseguir chegar Na reta final com o time Vivo em todas as competições Eu prevejo jogos problemáticos galera A coisa vai pegar hein Então vamos lá Vamos lá Está ali o time Preparado para o confronto E vamos que vamos Começa o jogo por aqui Vamos lá Lança lá na frente Já o time do Torino É um time que sempre Dá um trabalho galera Principalmente com Um belote e tudo mais Ele no ataque né Eu tenho Lembranças ruins do Torino cara Vem tocando o time deles Lança lá no ataque E Coné Vai vindo por aqui Coné Lança lá para frente Olha a jogada Do Torino Defende ali o Buffon Ai 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 Já começa um perereco aqui o jogo Vamos que vamos Salemakers Tocou no Paquetá Olha o Torino brabo hein Olha o meu último jogo galera Do episódio passado Foi um jogo tão mole cara Mas tão mole cara Que o time do Travis Onsport jogou Que eu Que eu já estou vendo Que esse aqui Não vai ser mole não cara Coné Quando dá uma ajudinha em um No outro ela compensa Com juros e correção Meu amigo Vamos lá Vem que vem ali O Paquetá Olha o Ibra Tentou levar para o lado Ali o Ibra Não sobrou espaço Para bater Volta o jogo ali Torreira Tira de cabeça Aqui o Leo Duarte Iconé Romagnoli Vem para tentar tirar de cabeça Iconé está ali Cara O Iconé sai tocando Igual um aloprado Ali no meio da Do ataque adversário Tocou Torreira Começa complicado Aqui o jogo O time está meio Confuso Agora consegue sair Agora consegue sair Está ali o Ibra Na cara do gol Ibrahimovic E jogada rápida Ali do Paquetá 14 minutos No primeiro tempo Ibrahimovic 1x0 Vamos lá Belo gol Hein galera Belo gol Paquetá Resolvendo A parada ali Olha o passe rápido Aqui do Milan Paquetá Quase de primeiro Agora o Ibrahimovic Agora o Ibrahimovic Fez uma movimentação Que presta Porque senão Fica difícil A gente jogou O episódio Acho que foi contra o Brecha Galera Se não me engano Foi 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 com o Brecha Mesmo Misericórdia O tal do Ibrahimovic Ele estava jogando Lá na bandeira Descanteio Totalmente Aloprado Temperou a comida Com sabão em pó Estava doidão Agora Meu amigo Agora ele está Fazendo uma movimentação Decente ali Chega o juizão Para dar a comida No toco Ali do Belote Vamos lá Chegou solando Ali varou a perna Olha só Lances de terror Aqui no jogo Dos mesmos produtores Do eFootball A varada de perna Velho Vamos lá Toca a bola por aqui Coné Paquetá Tocou de lado Salemakers Olha o Paquetá Na jogada Mete uma bica Faz a defesaça Ali o goleiro Paquetá Está pedindo passagem Nesse meio campo Também Só não vira titular Porque tem o Arcas Ali né galera Se não Mas é elenco Master League É elenco Se não tem elenco Não tem como Sai tocando aqui Vendo a jogada Davi Luiz Tocou Paquetá Atrai ali A marcação A marcação Do Torino Vem braba Por aqui Já recupera a bola Belote Vai dando aquela arrancada Ali o Belote Vem para cima Aqui na marcação Chega atirando Aqui o Torreira Implacável Torreira Vem que vem no meio Aqui o Milan Tocou Salemakers Olha o passe Dominou de cabeça Sai Catan Cavaco é falta É falta Né meu amigo Aí não O cara chega dando Um fio terra ali E quer dominar a bola Que jeito O Juizão está de zóio Meu filho Está olhando tudo lá Olha lá Olha lá Chegou pegando a caixa de câmbio Não pode Não pode Você está achando o que? Está achando que é pesto? O cara é casado Tem mulher exige Está louco? Vamos lá Vem que velho Milan Foca para frente Olha o Torreira O cruzamento O goleiro do Torino É o cabelo do Ronaldinho Gaúcho Né galera Negócio meio estranho Ali né 23 minutos de jogo Milan Não pode brincar Não pode brincar que não 1x0 não é nada Olha o passe Torreira Vem no toque Braimović Que subida do Iconé O Iconé é incrível Ele joga melhor de meia de ligação Do que de meia atacante Chegou tropeçando ali Braimović Catou Cavaco e Braimović Vem no gás aqui A zaga Salemakers Até o Hernandes Vai vai Isso filho Recupera a bola ali Que o Milan O Rafael Leão Vai que vai Braimović Tocou de lado A bola sobra O goleiro Pega a bola O zagueiro Cai no chão Tá meio atrapalhado Esse time do Do Torino Aí galera Tá pra lá de Bagdá Sai tocando aqui O Rafael Leão Então o passe longo Aqui o time do Milan Já recompõe Rapidão Olha o Belotti Esse aí Não pode dar espaço não Lançamento lá no ataque Sai de soco Olha o Buffon Vai velho Pega a bola Ali com o anéis Se manda pro ataque Olha o Ibra Passou nas costas Da zaga Libra Mović Vem pra cima o Ibra Tentou achar espaço Ficou Ficou apertado Ali Pra tocar Pro Rafael Leão O Romagnoli Tá aqui no meio campo Eu não sei porquê Olha só Olha aí Olha o perigo Tá ali o Verde Chegou No jogo Cabeceou Contra o próprio Patrimônio Ali o Romagnoli Quer matar a torcida Toda né galera Lá vem o Miralas Sai jogando errado Também o Buffon Começou a ficar difícil Aqui o jogo Miralas Recupera a bola Ali o Romagnoli Lança lá no ataque Salemakers Está ali o Verde Cacetado O time do Torino Engatou a quinta agora Lança lá na frente O Iso Romagnoli Tocou Iconé Vem no passe Está ali o Ibra Passou O Ibrahimovic Jogando bem O Ibrahimovic Tá acordado Parece no jogo Pelo menos né galera Tempos atrás Eu não sei não Estava um por hora O Ibra O Mertens ainda está né Jogando com calma Aqui o time do Milan Davi Luiz Toca a bola ali No Salemakers Paquetá Vai levando Esperou passagem Esperou passagem Golaço Que golaço Do Iconé Que isso velho A bola pega Na furquilha Entra Desce um voleio Ali o Iconé Um golaço Do Milan Esperou A passagem ali O Paquetá Nossa cara Uma estilingada Na gaveta Golaço Que movimentação Que tem esse time do Milan Que tem esse time do Milan É muito bom Tocou bonito Por ali Iconé Lindo gol Vamos lá Termina aqui o primeiro tempo Cacete hein galera Episódio passado A gente fez um golaço Do Traoré E agora o Iconé Vou tirar o Theo Hernandes Para pôr o Sar Poupar aqui O Theo Hernandes Ele envelheceu também Deu uma envelhecida boa Acabou perdendo resistência Não tá mais aguentando Jogar como antes Então eu tô tendo que rodar Muito mais o elenco Na temporada Por causa disso Olha o Ibra Tocou a bola Nossa senhora Chega ali na frente O Traoré Já vem na loucura Aqui o time do Milan Iconé Vem de novo Vem na jogada Bateu Iconé Pega na zaga Fala pra vocês Ele tem dado um chute ali Que endereço 48 minutos Toca a bola aqui o Milan Paquetá Rapaz do céu Girou ali nas costas da zaga Vem que vem o Belote Entrou o Sar ali Pra fazer a marcação Tá ali o Rafinha Chega o Sar Mete as nádegas na bola E vem pra cima o Milan Tem que roubar essa bola Aí não pode dar Pode dar trela aqui não Tem que marcar Ibrahim Dias Cruzou E a bola fica ali no Buffon Buffon uma lenda né galera Joga muito Aqui o Salemakers Tocou no Torreira Vem no passe Tocou no Iconé Iconé pra Ibrahimovic Outra vez aqui o Paquetá Olha a jogada Já ia preparando a bica Ali o Traoré Belote Recupera aqui em velocidade Léo Duarte Fica ali no meio O Davi Luiz Acabou dando muito espaço Aqui atrás Nossa Senhora Era o Sar que tirou ali O cara não tirou a bola Ele deu um golpe ali na bola Ô louco velho Deu um rabo de arraia ali na bola O Sar meu Você é doido Vem pra cima ali o Rafinha Oscar Minguessa Toca a bola lá na frente Romagnoli Bola fica viva ainda Romagnoli Ganha a rachada de bola E a porra do Torreira entrega ali a Paçoca Vem que vem de novo Rafinha Olha o Miralas Cuidado Cuidado Olha a bola que resvala Vai 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 Passou aqui o Traoré Demorou 5 anos o Traoré pra virar velho Vem pra cima ali o Traoré Vai limpando ali na lateral Toca no Iconé Iconé fazendo uma senhora Partida aqui no Milan Defende o goleiro de novo Cara Que partido do Iconé galera Que movimentação né É muito bom Você ter um medo de ligação Que faz isso E vem pra frente ali também né Diferente do Do que se é Que é um cara mais de combate E o Canté Que também é um cara mais De movimentação ali Limpa muito A frente da vaga né Protege muito bem Mas o Iconé Ele é um medo de ligação Bem diferentão Olha aí ó Não pode bobear Aqui o Milan não Defende ali o Buffon Já vai na reposição ali Com o Salermaker Correira Tocou a bola Vem no passe Salermaker Tocou atrás Paquetá Olha o passe Outra vez Golaço Realmente galera O Traoré Tá iluminado hein O homem Tá iluminado hein Tá muito bem O Traoré No time Tudo bem né Entrar ganhando É uma coisa né galera Entrar com o placar pronto É tranquilo Você não joga com pressão né Mas ele Tá fazendo boas atuações Aí movimentando Até lá no meio campo né Já tá mexendo o caldo Aí no meio campo O Traoré E no ataque também Olha aí ó E o Paquetá E o Paquetá Monstruoso na assistência Dá um passe De futebol De salão Ali o O Paquetá Pega de primeira Ali o Traoré Golaço cara Belíssimo gol do Traoré Vamos lá Tá entrando ali o Rencon Então Deixa eu mudar o time Aqui pessoal Que agora já deu né Objetivo concluído Matamos o jogo No primeiro tempo É Eu vou tirar Eu vou tirar o Romagnoli Tá galera Vou colocar o Martini Squirt Vou poupar o Romagnoli Disso aqui Porque Ele também é um jogador Fundamental lá atrás Vai saindo lá o Romagnoli Próximo jogo Tem o Derby de Milão Promessa de um jogaço E vamos ver o que que acontece O time da Inter Precisando muito do placar Liderou todo o tempo O campeonato Inter de Milão E aí Aí começou a tropeçar né Agora nessas últimas rodadas aí Tá ali o verde Vai tocando O Rencon Chega aqui na zaga Traoré Tirou Traoré Vai que vai Paquetá Se manda lá na frente O Paquetá Vem pra cima o Paquetá Olha a chegada Aê meu filho Agora sim né Faz um gol Ali pra Emovich O goleiro Deu uma saída De doido Ali foi pra cima Do Paquetá E o Mila Mete 4 a 0 No Torino Cara Partidaça Aqui do Milan Deu sorte o Ibra Deu um rebote Em cima dele ali O Paquetá Acho que foi o melhor Em campo Galera Olha O Iconé Jogou muito O Paquetá Cirúrgico Só no contra-ataque O time do Mila Vai destruindo Aqui o time do Torino E o goleiro Olha lá o goleiro Galera Loucão né Loucão total Ali o goleiro Deu um trago No escapamento Da Kombi Ficou chapadão Ele saiu voando Ali na frente do atacante Vamos lá Bate pra frente Ali o Torino Davi Luiz Bola acaba passando Por ali Zuzek Vai no cruzamento Ali Pula em todas as bolas Ali o Sar Canteio pro Torino Tá ali o verde Olha a jogada Perigosa Chega tirando ali O Rafinha Vamos lá Tira de cabeça A zaga Ixi Maria Saiu batendo Tudo errado Olha o Martins Quarta E o Paquetá Ajuda a defender Ali a frente Na zaga Miralas Tirou aqui O Miralas Vai meu filho Assim não Caçamba Aí ó Quase faz gol contra Ali o Leodouart Sai tocando ali Com o Paquetá O time dele está Está jogando com Três zagueiros Galera Está na mentalidade Vermelha Está dando um espaçom Aqui atrás Pegaram agora O Braimovic Ih rapaz O Braimovic Fica ali no chão Tava bom Demais Ficou no chão Ali o Braimovic Vem para cima Ali o Belote Olha a marcação O Belote Tenta ficar com ela Chega o Sar É um Milan Que joga Implacável Também na zaga Vai se mandando Para frente Ali o Saramak Toca no Paquetá Ah meu Deus Tocou de volta Ali agora Se embananou No meio da zaga Toda ali O Traoreno Mas não vale erro Toca lá na frente O Milan já deu Uma bela cansada Martins Quarta Chega aqui o Leodouart Desarma o Leodouart Acabou jogando errado Por aqui Está ali o Verde Vem rápido Aqui na marcação Vai velho Porra mano O cara Está brabo ali O Manu Valeiro Sai fora cara E o Ibro Será que quebrou? Bateu para frente Sai de soco Ali o Buffon Tira de cabeça O Iconé Vem só na porrada A boca Ali o Torino Literalmente O Torino Virou um touro Mesmo cara Touro brabo Tira de cabeça Ali a zaga Vai 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 Ae galera Acabou né Nossa Só me faltava Terem quebrado O Ibrahimovic Ali Iconé Traoreno Ibrahimovic Iconé Fez um golaço Aqui no jogo E vamos ver O que aconteceu né Vamos ver O que aconteceu Na tabela E com o Ibra Começou bem o jogo O Torino Impressionando até Olha lá Aposta de bola Meio a meio Mas o Milan Muito mais agressivo Deu 10 chutes 10 chutes 10 no alvo Galera Tão afiado Tão afiado 7 e meio Para o Ibrahimovic O melhor em campo Tava precisando Ter uma atuação boa Ali o Ibra E aqui no jogo Juventus Empatou E a Inter Perdeu Galera Olha lá Cara Que rodada Boa Aqui para o Milan Empate Da Juve Inter Perdendo A Inter De Milão Começa a cair Muito de produção Antes do fim Do primeiro turno Até Já abre 3 pontos de vantagem Ali o Milo Em cima da Juventus Ainda bem A gente agora Vai ter a sequência De 2 clássicos Galera E a gente já entra Com uma boa vantagem Ali né Uma gordurinha De 3 pontos O Derby de Milão Vai chegar No próximo episódio Saliu o dia do clássico Até o japonês Da Konami Ali do lado Se calizando Olha lá Você derrubou O Chorentino e Torino Para chegar aqui Como vai tratar Esse clássico Acho que vai ser Um jogo duro Vou colocar Isso aqui Realmente Eu acho Que vai ser Um jogo duro A Inter É um time Fantástico Acho que o Lautaro E o Chiellini Vão dar trabalho Nossa Até mesmo Galera Tem o Chiellini Na Inter O Chiellini É um traíra Aqui na nossa Master League E vamos dar uma olhada Lá no Ibrahimovic Ele não se machucou Não galera Nossa Ainda bem Ainda bem Por enquanto O primeiro turno Vai dando Vai dando As coisas Certo Né galera A gente está Se virando bem Ali com o que tem As coisas estão Dando certo Né No próximo jogo Aliás O Ibra Vai ter que jogar Porque o Mertens Olha aí Setadão No vermelho Só ele De desfalque Então No próximo jogo Contra a Inter Que vai ser Pegado Demais Galera Agradeço Todo mundo Que acompanhou Deixa aquele like Espero que a galera Tenha curtido Mais uma grande Atuação do Milan E o campeonato Vai afunilando A gente ainda tem Muito clássico Pela frente Para disputar Beleza galera Um abração A todos Deixa o like E compartilha É isso aí Vida longa Futebol aqui Valeu galera Fui